Olá, bom dia meus amores. Hoje é meu segundo dia de trabalho na roça quebrando milho e vou mostrar um pouquinho para vocês. Olha que lugar lindo, maravilhoso, pacífico, sossegado, tranquilidade total. Olha, gente, esse lugar aqui é tudo de bom. Muito milho para catar, viu galera? A gente veio andando de lá de cima. Aqui é a nossa boia. Aqui é o nosso almoço. Aqui é andando no capim. Muito capim aqui. Ali já tem alguns sacos de milho que a gente quebrou no outro dia. Aqui andando dentro da água. Tem bastante de pé de um buzeiro. Um, dois, três. Se vocês estão gostando, gente, deixa aquele like aí. Se inscreve no canal para me dar essa moral. Tamo junto e é nóis. Gente, eu amei esse lugar. Dá pacífico, tranquilo. Muito bom, tranquilidade total. A Rebeca foi para a escola. Vamos pegar ela no ônibus. E depois ela vem para a casa da minha mãe. Já deixei o almoço dela. Tinha alguns lanches. Saí, ela ficou chorando. Mas o pessoal precisa. Tem que trabalhar. Gente, tem muito milho. Aqui é para... Estão cheios de milho. Alguns caíram. Estou andando em direção às outras pessoas. Ainda vai chegar mais gente. Olha gente. Mais dois pés de um buzeiro. Quando tiver um bu aqui, eu vou buscar. Fazer uma buzada com leite de coco. Fazer geladinho. As outras pessoas já estão ali. Eu vou parar de gravar. Depois eu continuo mostrando para vocês. Galera, a gente já quebrou milho até agora. Meio dia. Agora vamos almoçar. Para uma hora da tarde a gente começar a quebrar milho novamente. Vamos que vamos, galerinha. Deixa aquele like aí para me ajudar. Bom, gente. Terminei de almoçar. Agora estou descansando. Espera dar uma hora para voltar para o serviço. Aqui dá para ver a Serra da Melancia. Aquela montanha ali. Olha o nome da água. Aquela montanha ali. Aquela serra ali. É Serra da Melancia. Meu sonho é ir lá. Algum dia. Tirar foto. Dizem que é bem bonito aquele lugar. Pessoal saiu. Fiquei aqui só. Aproveitei para gravar para vocês. Esperando as outras meninas virem. Porque os homens vão bater milho. Então eles vão voltar para lá. Para onde a gente estava. E as mulheres vão ficar aqui. Catando esse milho do chão. Que a máquina derrubou. Muita roça, gente. Olha. Mas é bom trabalhar. É gratificante. Eu tenho serviço para uns 30 dias. É gratificante trabalhar. Ter seu próprio dinheiro. Chegar o dia de feira. Para você poder ir para a feira. Comprar suas coisas. No supermercado. Fazer as compras. É bom. Eu gosto de trabalhar. O prefiro está trabalhando do que está em casa. O trabalho dignifica o homem. E esse patrão meu. Ele é uma pessoa educada. Calma. Gente boa. Topada. Ele não é enjoado. É legal. Compreensível. Tem muitos. Pé de mandacarua. A Rebeca não sabe falar mandacarua. Ela fala jacarua. Olha. A gente tem bastante. Pé de mandacarua. Minha esposa deixou a moto aqui. E foi como patrão. A moto do patrão. A máquina quebrou. Infelizmente não vai dar para bater esse milho aqui. Essa parte aqui. E esse céu, gente. Que lindo. Perfeito. Tudo que Deus faz é bonito. Tudo que Deus faz é perfeito. Lindo e belo. Assim como ele. O lugar que eu nasci e me criei é para ali. Aquelas bandas ali. O povoado palestina. O município de Gararu. Terra natal. Está retando a moto. Agora é meio dia e meio. Daqui a pouco. Já quatro horas. De repente a hora passa. Eu vou para casa matar a saudade da minha perfeição. E aí? Tudo que eu quero fazer.